Bem-vindos novamente à continuação aqui desse Lifehacker Talks com a Roberta Couto. Se você não assistiu a primeira parte, só dá uma olhada na descrição ou aqui nesse izinho que você vai ver o vídeo da primeira parte. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim todo vídeo novo vai aparecer pra você e você não vai perder nenhuma futura edição. Então, sem mais delongas, bora pro toal. E se eu te perguntar, um livro que teve um grande impacto, ou alguns, né? Porque um é sempre difícil, mas ou o último livro que falou assim, cara, teve ensinamento muito na minha vida. Sem ser o Kotler. Não, sem ser o Kotler. Olha, então, eu amo ler, eu sou meio a maluca do livro. Só que eu ando muito ocupada. E muito, eu quero até ser mais honesta aqui com os seus espectadores, que às vezes eu tento ter muito essa consciência do momento presente, porque eu acho que isso é life-changing, sabe? Isso realmente é life-changing. Mas às vezes, porque eu trabalho digital, muita coisa, Instagram, eu faço atendimento e tal, eu acabo ficando muito no telefone. E aí, eu parei pra reparar outro dia que eu tenho comprado muito livro e lido pouco livro. Então, assim, eu tô ficando assim, já pensando assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, assim, hoje eu tô lendo Mulheres que Correm com os Lobos, mas eu comecei outro dia. Então, eu li 30 páginas. Então, eu não posso também aqui filosofar muito sobre essa questão. Mas é uma questão que eu tenho gostado muito de trazer pra minha vida, que é o empoderamento, é a mulher, a mulher é foda pra caralho. Tipo, eu acho que o homem é totalmente necessário pra fazer o balanço. Mas, assim, tá na hora da gente poder tá aí e falar e acontecer, empreender e namorar e fazer outras coisas mais que eu não vou falar aqui. Porque as meninas tão muito, né, vou fazer o que eu quiser. Mas, enfim. E um assunto que eu gosto muito de tratar também, que eu acho que, eu até converso muito com a Júlia sobre isso, que a gente fala-se muito em minorias, né? Fala-se muito no negro como minoria, enquanto que o nosso país é negro, né? E como tratar isso? Então, o último livro que eu li foi o do Todo, né? Porque eu vou lendo e vou lendo, tipo, vários livros ao mesmo tempo. Foi o livro do Lázaro Ramos, que eu achei muito legal. Eu gostei do approach dele, falando do que ele sente. Me interessa saber o que as pessoas estão sentindo. Porque eu posso estudar muita história, posso ter muito conteúdo, muitos dados. Mas, assim, gente, a gente precisa mudar um pouco o caminho de onde o mundo tá indo. A gente tem que olhar pras coisas com mais amor, entender o que o outro tá sentindo. Porque é muito fácil a gente falar de minoria, falar disso, daquilo, mas a gente não sabe o que é estar ali. Eu não sei o que é ser negra. Eu não sei o que é ser negra favelada. Eu não sei o que é ser negra favelada e lésbica. Eu não sei, entendeu? Então, assim, eu tenho muita empatia por esses assuntos. Então, o livro do Lázaro, ele abriu meu coração, sabe? Ele falou, nossa, eu preciso ir mais a fundo nisso. Porque eu acho que, como pessoa, acesso à informação, tem canal pra falar. Eu converso com muita gente. As pessoas me escutam muito. Temos que falar sobre isso também. Então, assim, hoje eu terminei o Lázaro tem alguns dias. Aí, esse aqui já tá na minha fila também. Que é romance. Legal. É o cena de Bolzano. E eu tô lendo agora, mais a fundo, o Mulher que Corre com os Lobos, que é maravilhoso. Que eu acho que vai mudar a minha vida também. Top. Bela lista aí. Vou catar alguns desses também. E pensando em comportamentos. Olha aí, pros últimos cinco anos, que tipo de comportamento hábito que você trouxe pra sua vida que gerou mais valor? Ter tempo. Conseguir contemplar as coisas. Conseguir alimentar o meu olhar. Eu sempre gostei muito de coisas bonitas. Todo mundo, eu acho, né? Gosta do belo, né? Quem não gosta do belo? Mas ele me emociona. Eu fico assim... Meu Deus. E hoje eu tenho uma coisa com a natureza que eu não tinha antes. Pra mim era assim... Ah, tem árvores. Beleza. Whatever, né? Tipo assim... Tem água e tem Coca-Cola. E eu tô aqui, vive a minha vida. Só que não, cara. Quando você aprende a respeitar a parada... Então, eu acho que de um tempo pra cá, o meu olhar mudou pras coisas. Eu aprendi a respeitar as coisas e entender o valor das coisas que realmente são importantes, sabe? E isso me espelha nos meus relacionamentos com as pessoas, quem eu quero perto de mim, quem eu tenho vontade de estar perto. Porque eu acho que isso é a coisa mais importante. A vida passa muito rápido. E a gente contempla pouco as coisas. Por isso se fala muito assim... Ah, não existe mais tanto artista original hoje em dia, né? Como antigamente. Eu acho que porque antigamente eles tinham mais tempo. Eles tinham menos informação pra desfocar eles das coisas. Então, uma pessoa tinha mais tempo. Imagina uma pessoa... Até uma mulher que trabalhasse em casa. Ficasse com os seus filhos. Ela tinha mais tempo. Pra ficar com as crianças. Hoje em dia, eu vejo que é tudo uma loucura. Sim. As amigas que estão ficando, cara. Eu fico assim, meu Deus, eu não sei se tô pronta pra isso, sabe? Acho que hoje que eu tô em Terezópolis, numa outra vida e tal, eu conseguiria pensar nessa história. Mas o tempo, pra mim, é precioso, assim. É a coisa que eu acho que é mais importante. Que a gente tá perdendo mão dele, sabe? Ele tá se tornando uma coisa que tá fugindo da gente porque tem muita coisa acontecendo. E vai culpar quem, né? De não conseguir dar valor ao tempo. Mas eu acho que você entender isso, você tem que ter muita coragem também de falar... Não, cara. Eu vou parar aqui rapidinho porque eu preciso ter esse tempo. E se eu não tiver esse tempo, eu não vou ser produtiva. Eu vejo muito o meu primo que trabalha na Dinamarca, que sai do trabalho às quatro horas da tarde. Imagina, no Rio. Vai sair do trabalho às nove horas, assim, com muita sorte, querido. Se o seu chefe for muito legal com você, entendeu? Então, assim, ele tem tempo. Ele tem tempo pra chegar em casa, pra passar nada dele, pra ver, pra fazer, pra ler um livro. Eu acho que hoje a gente tá numa loucura do tempo. Então, eu acho que eu consegui mudar isso na minha vida. E isso, cara, é priceless. Não tem. É a melhor coisa do mundo, assim. Eu concordo 100%, cara. Tempo, se a gente olha aí, tem pesquisas, né? Vários estudos que mostram a galera terminal, assim, no final da vida. Se pergunta, né, o que que gostaria de ter feito diferente, quais são os arrependimentos e tal. E todos são sempre... Gostaria de ter tido mais tempo com minha família, ou contemplando a natureza, ou viajando. Ninguém fala que iria ter trabalhado mais, ter tido mais tempo no escritório, ou ter juntado mais dinheiro, os caralho é quatro. Há quatro tempo, realmente, como ele tá... ele é abundante, né? Você tá aí, né? Quatro horas, você faz o que você quiser com ele. Muitas vezes as pessoas não valorizam e criam mecanismos na própria vida onde se auto-sabota em relação ao próprio tempo. Quando você vê, você tá um terço da sua vida dormindo, um outro terço, até um pouquinho mais, trabalhando. E muitas vezes com algo que você não vê valor. E indo pro trabalho, voltando pro trabalho, gastando mais tempo pra caralho no trânsito. Então, é muito louco como a gente desvaloriza o tempo em alguns momentos da vida, principalmente no início, onde não tem a sabedoria pra realmente dar o valor necessário pra ele. E quando a gente tá ameaçado de não ter mais esse tempo, que é perto da morte, ou quando tem uma doença, ou quando você tem esse tempo comprometido, aí sim você bota valor novamente, fala, caralho, podia ter feito coisas diferentes. E hoje de manhã mesmo, eu acordei aqui, seis horas. Cara, olhei, tô com uma vista, puta, um presente que a gente conseguiu esse Airbnb. Até depois vou mostrar aqui. Mas o sol nasceu aqui, na frente. Deixa eu já mostrar logo, porque é sacanagem. O sol nasceu ali. Cara, foi uma coisa assim, um presente que eu olhei e falei, Caralho, brother, olha isso, tipo, é de graça, tá ligado? Tem tanta coisa linda, assim, tantos presentes e pequenos milagres diários, né? Ou seja, do nada, aí de repente apareceram dois passos que eu esqueci o nome deles, mas aquele brancão grande, tipo uma calopsita, mas só que eu esqueci o nome. Enfim, dois pararam aqui e ficaram do meu lado. Falei, caralho, olha isso, tipo, é muito louco, né? E você, muita gente, o que que faria? Porra, tô atrasado pro trabalho, nem olha. Não passa cinco minutos olhando na serra do sol, já sai correndo pro carro pegar a chave, porque tem a reunião. Nem pensa, né? Nem para pra pensar e contemplar. Chega, porra, passarinho aqui, meu irmão, já sai, 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 vai cagar a porra toda. Então, assim, é muito louco, né? Como você não aproveita pequenos momentos de contemplação como esses que estão aí, de graça pra gente, uma árvore animal, porra, uma praia, porra, paradisíaca no Rio, você ir pra uma joatinga aí cedinho, ser o primeiro a chegar na praia e viver aquele momento, você não precisa ir pra, porra, pra Tailândia, pra cupipi ou pra puta que pariu. Você tem isso aí, né? Muito acessível, montanhas lindas aí em Teresópolis, que, porra, a gente entra nesse piloto automático louco da vida e esquece de aproveitar. E quando você simplesmente se torna consciente pra isso e começa a tomar decisões mais protagonistas, de falar, caralho, não, vou mudar pra um lugar onde minha energia conecte mais, então vou pra Teresópolis. Ah, não, mas lá só deixa o grilo. Não, você conseguiu uma casa e animal, porra, tá uma hora no Rio, sei lá, uma hora e meia, né, pra voltar fim de semana. Então as pessoas criam dificuldades e impossibilidades, que são só ilusões na vida, né? Você vai lá e, você foi lá e fez, e mostrou que é possível. E é uma pena que ainda tem uma galera que não entenda que é possível ou negue, né? Fale não, 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 não é, não é, não é possível. Mas é legal histórias como a sua mostrando que sim, é possível. E que aos poucos, de repente, com conversa, sem ter que forçar a galera a traçar um caminho igual, mas mostrando que é possível, a galera começa a se questionar e falar, putz, né, que ela até que ela não é tão maluca assim não, a vida dela tá maneira e tal. E aí começa a buscar caminhos parecidos, mas sem ter que copiar e colar, né, o caminho do outro, mas em total... Sim, claro. E nessa pegada, se você pudesse dar um conselho pra galera nova, aí, 18 anos, que tá, como você tava lá, né, perdida, fazendo faculdade de desenho industrial, hotelaria, eu não lembro todas que você falou, mas umas 3, 4 ao mesmo tempo, né? Essa galera, você aí do passado, a galera que tá agora, perdidaça, que conselho você daria pra essa galera? Então, eu acho que eu tenho convívio com algumas pessoas jovens, assim, dessa idade, e eu acho que a galera tá codificada, diferente da gente. A minha geração tá muito ainda... Bom, eu tenho 34 anos, eu acho que ainda tá muito conservadora. Com medo, temerosa, tá realmente acreditando que o modelo é esse aí, vamos trabalhar muito, ficar muito ricos, e é isso que vai me deixar feliz. Só que não, porque a pessoa tem felicidade 15 dias do ano, quando ela viaja pra Paris, tipo... Que tipo de felicidade é essa? E eu acho que a galera nova tá com outra cabeça, tá com outro interesse, tá vindo muito mais livre, tá vindo muito mais sem preconceito, sem julgamento, aceitando o outro, tentando entender o ambiente que ele tá. Essa coisa que eu falei, a árvore tava ali. Ah, mas tudo bem. Não, não, eles já entendem que a árvore tá ali, e é importante ver a árvore tá ali. Ela não tá ali decorando a sua vida, ela não é, tipo assim, a árvore tá ali porque, assim, você é tão legal, e tem esse cenário pra você viver nesse cenário. É muito louco. Acho que a galera nova tá muito diferente. E é isso aí, cara, tem que continuar, tem que seguir o coração, buscar verdades, não se perder nesse meio digital também, que pode levar pra um caminho muito tortuoso, em questões de ego, questões de... Pode ser muito fake, você tem que estar muito aware do que que tá acontecendo, e olhar tudo, conversar, e olhar pro próximo, sabe? Cara, a união faz a força, galera. Então, assim, é, chegue perto de... Eu sentia muito isso quando eu era adolescente, que eu não tinha muita afinidade em termos, assim, eu queria ouvir rock, mas todo mundo ouvia, sei lá, como é que é aquele negócio, é... Eu usava a badá. É, axé. Axé. E, assim, micareta, assim, gente, zero problema, mas, assim, eu não tive essa gana, como eu tenho hoje, de ir buscar. Cara, o que que você tá fazendo? Tem interesse. E, assim, não tem medo, entendeu? Não tem medo, cara. Vai, tenta, você vai errar. Gente, quem é certo toda hora? Isso não existe. Ninguém é perfeito. E a vida não é perfeita. Assim, eu tenho errado em mim. No fim, dá certo. Porque, assim, é isso. O fim é a construção de tudo que você tá passando, dia após dia. Então, assim, não entra na cultura do medo, não entra no desespero. Tem muita gente foda fazendo coisa foda por aí. Muita gente. Às vezes a gente fica, né? Ai, viu o jornal, e ai, fulano, ciclano, ai, fulano que morreu, ai, não sei o quê. Gente, não dá pra ficar ouvindo só notícia ruim o tempo inteiro, entendeu? Entra na internet, vê a galera que tá empreendendo, tá ralando porque acredita num sonho. A galera que, tipo, pega e vai dar aula pra criança que não tem nada. Sei lá, o que eu acho é o seguinte, a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida, entendeu? Então, foi como você disse também, as pessoas aguardam acontecer alguma coisa. Essa coisa do, tipo assim, alguma hora alguém vai me descobrir, alguma hora vai acontecer um milagre. Não tem milagre. Não tem. se teve algum dia, foi lá na história da Bíblia, sei lá onde, entendeu? Não tem milagre, gente. Por isso que eu acredito muito nessa minha energia que faz as coisas, porque ela me traz tudo de volta. Então, assim, fica em movimento, não tá legal aqui, muda. Muda, cara. Muda, muda. Não gostei. Muda. Ah, não gostei. Muda. Assim, tenha calma pra entender o que que tá acontecendo com você, entendeu? E não só vai indo, vai, ah, vou indo, ah, vou indo, porque vou indo, vou indo. Gente, esse vou indo, meu Deus do céu. A minha mãe fala, minha filha daqui a pouco você tá com 60 anos. Eu falei, gente, mas eu vou chegar com 60 anos de baforida. De baforida. Helena. Aí ela fala, louca, tipo, já fiz tudo que eu queria, já tô louca, não vai aposentar, deitar, né? A talha da garganta, piercing pra porra toda, meu amor. Não, gente, eu já tive piercing aqui, na boca, eu já era toda. Então, assim, é isso, hoje eu tenho? Não, tudo bem, eu mudei. E, gente, a gente muda, e é isso também importante pros jovens, a gente muda o tempo todo, todo dia a gente muda. Todo dia, cara, todo dia eu sinto que é um milagre de você realmente, esse é o milagre, de você abrir a sua consciência e estar aberto às mudanças. Porque, assim, não dá pra gente ficar engessado. Porque a gente tem que ser, tipo, cara, vamos ser, tipo, a natureza, entendeu? Livre. Quer a coisa mais livre que a natureza? Gente, não tem? Desculpa. Eu não conheço nenhuma pessoa que é tão... A não ser quem mora, tipo, realmente, comunidade alternativa e tal. Aí a outra, a gente tá indo pra um outro lugar. Você consegue viver de uma forma livre, inserida na sociedade, no sistema. Tranquilo. De boa. E vai ter gente que vai tentar te falar, ah, você não pode isso, ah, você não pode aquilo, assim, você pode tudo. Você pode tudo que você quiser, respeitando, claro, o limite do próximo e respeitando tudo. Mas, assim, não tenha medo, vai, faz, é isso aí. É, eu acho que é isso. Eu já peguei várias frases aí que eu poderia utilizar, essa pergunta que eu vou fazer, mas eu quero ouvir de você. se você pudesse botar uma frase no outdoor, na lua, que todo mundo, todo dia acordasse e, não acordasse, né, mas fosse dormir, porque tá na lua, e conseguisse ver essa frase, qual seria? Cara, seja feliz, seja, mais do que feliz, porque eu acho que feliz é meio fútil. É, seja livre e verdadeiro com você. Mas ninguém é. Entendeu? Porque, eu até postei no Instagram ontem, é, a sua felicidade não pode depender de ninguém, nem de nada, nem de uma roupa, nem de um iPhone, nem de, não precisa depender. E, assim, cara, com a idade, eu já ouvi dizer isso, né, quem não tem muita grana, não entra em depressão, igual o Rick Cunha, entendeu? E é muita coisa. E, e tudo bem, a gente tá no sistema, a gente veio já meio que, né, pra isso, mas, assim, seja livre e seja verdadeiro com o que você acredita, que a coisa flui, entendeu? Que você vai ser feliz, cara, aí sim você vai ser feliz, porque se você não tiver liberdade, não for livre, pra ser o que você é, se vestir o que você quiser, falar como você quiser, e chegar pra alguém e falar, oi, tudo bom? Quantas vezes eu já não cheguei pra alguém e falei, oi, e dali surgiram mil coisas. A gente não sabe, a gente não sabe de nada. Então é isso, seja livre, respeite as coisas, e seja, óbvio, primeiro lugar, respeita você, porque senão você não vai conseguir respeitar o seu amigo, né, que eu acho que é um problema grande que a gente tem hoje em dia, mas se eu desenvolver isso, eu vou ficar aqui, blá, blá, três horas, por favor. Aí o próximo pop, a gente foca nisso. É. Irado. Roberto, obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar suas experiências e vários ensinamentos aí, acho que foi muito rico pra galera que nos acompanhou. E, Roberta, como que a galera pode encontrar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu projeto, sobre os cogumelos? Bom, a gente tá no Instagram, no Facebook, o nome do nosso Instagram é amokcogu, é A-M-O-K-I-C-O-G-U, às vezes, ralo uma dúvida do Amok, e o meu Instagram, que eu tava muito nessa coisa, fecha o Instagram, abre o Instagram, só que, gente, vamos abrir o Instagram, e vamos ser felizes, e é isso. E o meu Instagram é Rob Couto, com B mudo. Rob, e fala, só letra aí pra gente. R-O-B-C-O-U-T-O, Rob Couto. Eu vou botar tudo na descrição também, então a galera pode jogar, mas valeu, obrigado novamente, e sucesso aí. Pra nós. E curtiu essa edição do Lifehacker Talks com a Roberta? Puta inspiração, né? Se você gosta desse tipo de conversa, só dá uma olhada aqui nos outros vídeos, você vai ver várias outras edições, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar lá as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição, e dê o seu like, compartilhe com a galera que você acha que vai ver valor nesse bate-papo, que assim a gente consegue levar a mensagem pra mais pessoas. Beleza? A gente se vê na próxima.